Seja muito bem-vindo ao quarto e último dia de Carnaval. Para darmos início a esta tarde, temos o grupo Carnavalesco Canário e Amigos. Tem aqui o responsável. Este é o primeiro ano que vocês saem no Carnaval. Como é que surgiu? Epá, isto foi o ano passado, porque Carnaval, quando acabou o Carnaval, eu falei com o Vasco. E só Vasco, a gente para o ano, não faz um bailinho, Vasco. Só uma gente não vai, estou farto, já está à frente. Só Vasco, a gente para o ano, não faz um bailinho. E depois a gente fomos andando, ele ficou a pensar face na face, e depois a gente dissemos e fizemos. Iamos fazer um grupo ao salto de cá, até que surgiu a ideia do Sr. Augusto Canário de cá. Ali, através do Sr. José Santos e de Vasco. E eles lá conversaram entre si, porque eu não conhecia ainda o Sr. Augusto, falaram entre si e porque eu falava. A gente foi andando, 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 e é para fazer, é para fazer, foi-se fazendo. O Sr. Augusto veio duas vezes cá antes do Carnaval, fazer iniciar os dois dias. E pronto, e saímos para a rua, e é isso. Está a correr bem. E Vasco, sei que isto está a correr muito bem, não é assim? Olha lá, primeiro lugar, mas não é tubulhas, não é Vasco. Está a correr bem. O pessoal acho que tem gostado da gente, e estou a gostar muito mais da senhora. Isto vai correr bem. Então, aqui com o nosso canarim, é uma pessoa de 5 estrelas, veio ao nosso Carnaval pela primeira vez, acho que ele também está a gostar, e o pessoal está a gostar dele, porque as cantigas dele são de impervuiz, e tocam em cada salão de maneira diferente. O que é que vocês nos vão apresentar? A gente vai apresentar um quase sério. A gente vai apresentar duas vizinhas, é a minha mãe, que é uma das vizinhas, e elas vão brigar, que é para ver qual é a que dá mais para a festa. E depois uma oferece o canar para vir cantar à festa da nossa freguesia, e uma oferece touros de Sequiel, minha mãe oferece touros de Humberto Filipe, do Albinho, de João Cunheteiro, do Manolo João, ainda sei demais quem é, e depois a gente então controla um cantor de cá, mas um cantor surpresa que ninguém pode saber quem é. E Sr. Canário, então que tal? O que é que está a achar do Carnaval Terceirense? Uma brutalidade, como é que vocês dizem que há um disparate. É uma surpresa, eu ouvi a falar, não tinha noção, já tinha visto em 2004, 2005, uma pequena representação em Santarém no Festival de Gastronomia. Conversava com estes amigos sobre alguns aspectos, sobre o Carnaval, as danças de espadas, os bailinhos, eu não entendia muito bem isto. Bem, quando cheguei aqui, não nos ensaios, mas já, digamos, ali na quarta e na quinta-feira, eu percebi que isto era uma coisa muito séria. Os milhares de pessoas que envolve, não só como músicos, atores, escritores, mas também o carinho, noto muito a preparação das salas, das sociedades, o carinho que as pessoas põem na mesa, que é um aspecto fulcral, o carinho que as pessoas põem em arte, que as pessoas põem nas decorações das salas, umas mais humildes, outras mais brilhantes, é qualquer coisa que me impressionou, e o sacrifício, entre aspas, bom, que as pessoas fazem verificar horas e horas a fio, horas muitas, todos os dias, portanto, do Carnaval, à espera dos bailinhos, é qualquer coisa que mexeu comigo. Agora, do ponto de vista do convívio, a partilha que se faz, não só neste grupo, mas com os outros grupos, que eu entretanto fui conhecendo, e as amizades que estou fazendo, é realmente um caso sério, é realmente uma coisa muito séria, que eu espero repetir, não sei se para o ano, nos próximos anos, mas garantidamente, hei de voltar à terceira para participar no outro Carnaval. Sou um apaixonado, fiquei um conhecedor, portanto, minimamente, e serei, com certeza, um dos grandes divulgadores, tanto quanto puder, porque é realmente uma coisa fora de série. Sei que vocês até agora já fizeram 21 atuações, o Sr. Augusto Canário está sempre a fazer improviso, é assim tão fácil improvisar em tanta freguesia, em tanto salão? Não, não é difícil, porque, portanto, vou-me dando umas dicas do que é importante de cada terra, e se não me as dessem, bastava os sorrisos das pessoas, e a presença das pessoas, para ser fácil. Às vezes, engasgo-me um pouquinho, porque me emociono, com alguma facilidade, graças a Deus, desta idade, ainda me emocionar, é muito bom, mas, acima de tudo, eu sou um repentista, portanto, eu tenho a obrigação de fazer o meu trabalho em feito. Ainda assim, agradeço as dicas que me dão, porque, como toda a gente sabe, isso é indiscutível, é da psicologia, todos nós gostamos de ouvir coisas agradáveis, da nossa terra, da nossa pessoa, das nossas coisas que amamos, e, portanto, isso torna-se uma tarefa um bocadinho mais fácil, e, portanto, neste bonito cenário. Direi sempre que é preciso, que é um momento extraordinário, falar para esse sorriso. Muito obrigada. Vamos ver, então, o Grupo Carnavalesco Canário e Amigos, uma festa sem comissão, é o tema do assunto, de autoria de Vasco Daniel, cantigas ao improviso, música, arranjos do grupo, tem 14 elementos, e uma duração de 35 minutos. Aplausos 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 No teatro que é a gremse Esta linda tradição Do carnaval terceirense Oh, que tradição linda Eu até estou a gostar Não terminou esta linda Mas por certo hei de voltar Carnaval é tradição Vem no ponto o meu bairrismo A saudar todos em geral Nesta angra do heroísmo Paprimónio mundial E que dizer da catedral E Jesus tem os seus valores Digo aqui porque é normal A catedral dos Açores Carnaval é brincadeira Carnaval é brincadeira Mas para ninguém é mistério Como seguires na terceira Carnaval é um caso céreo Por falar em seriedade Eu estou muito emocionado Por cantar nesta cidade De João Batista meixado Tenho cara sorridente Porque é festa, é folia A cada cidadão presente Obrigado pela simpatia Mas canto nestes instantes Uma quadra verdadeira Um abraço aos imigrantes Com saudades da terceira Boa tarde-boa 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 tarde-bo Amém. O assunto que nos vamos mostrar Para divertir todos em geral Há muito tempo andámos a ensaiar Para ser mais divertido que carnaval Era uma festa sem comissão O presidente da junta falou Duas vizinhas entre-se uniam Mas logo a festa se organizou Cada uma deu opinião Mas cada uma a festa pagou Para fazer a festa veio o canarim Para ser mais divertido que carnaval O salvinhado a ter um dinheirinho E ainda vem cantar o papel do viatório Ah rapaz quem vou-te matar Tu dás cabo do jardim todo à vizinha E mandei as flores desviar Se elas entonam a se desviar A culpa então não é a minha Ainda por cima estás a gozar Olha que ainda estou na brincadeira Ah rapaz quem é que estás para aí a gostar O meu rapaz dessa maneira Foi eu que tive flores ali a meter E já estão numa má condição E que culpa é que o meu rapaz já tem Se as flores estão mortos ou não É o teu rapaz que anda aqui a jogar a bola Hora sem fim E depois vem mudar a cabo do meu rico jardim Ah cara Eu sei que tens jardim de me tuiva Eu também sei Mas o meu rapaz precisa jogar a bola Que só assim ele super sai Ele então sempre foi uma pessoa muito buiva Não sei E foi nada Aos te pôr de ser pá Ouija O que é que vem a ser de todas estas retarias O que é que tu está aqui a passar? Foi eu que pôs flores ali há dois dias E este estepol veio-me estragar Estepol? Estepol! Olha lá O meu nome é Tobias Vamos lá Pô as coisas no seu lugar Que é para a gente na seixantinha Anda cá Anda cá Anda cá E quer é que tu vais para o diabo que te carrego E que o fogo te pegue em ti No teu marido E nessas flores mal encavadas E eu aviso já à vizinha Até hoje à noitinha E quero outras flores ali plantadas Ouviste bem? Ouviste bem? Outras flores ali plantadas Basta é sorte Isto não manda em casa e vai mandar para a guia Ah te pôr, já te pôr, já te pôr Chega aqui há Tu ouve-me, bale E como tu és um bom rapaz Tem dias Vais ali ao nosso quintal Para vamos trás E junto a um ombreira Tenho uma linda rosulha Com rosas bonitas Sem igual E ao redor Ao redor Tenho erva azeda Quanto a queira Que vais trazer para essa mexerqueira Plantar-nos a quintal A lenda Boa tarde Boa tarde Isso o senhor pede muito bem. E é presidente de primeira. E eu nunca vi ninguém pedir desta maneira. E se não lhe dá um vintenho, o senhor põe-lhe a mão na carteira. Está a ter. Haja saúde, minha gente. Bons freguês que aqui estão. Da vossa junta, sou presidente e passei aqui de repente para dar alguma informação. É tudo pessoas honestas, mas faltam um mês para as nossas festas e que me já não nos arranjou. Nada. Como chegamos a essa situação, a junta de freguesia tomou a decisão, ora, irresponsável para as festas de frio. Eu e tu, e tu e eu. Agentes dos. Que a gente não pode deixar as festas de luto, que isso assim não pode ser. Mas quem quiser dar o seu contributo, faça favor de fazer. Mas não façam de forma fraca, põem uma coisinha na saca que ninguém está a ver. Ouvi? É que a gente chegou este dia sem ter uma solução. E se a saca ficar vazia, não há festas no verão. Contamos com a vossa simpatia e, em nome da freguesia, obrigado por um coração de mim e de meu irmão. Ah, e o que a gente deseja é que o padre da nossa igreja pertença à nossa comissão? É que desgraça. Ah, vocês querem a ajuda da igreja? Sim, senhor. Mas quem é que pensa o que está a enganar? Ninguém. É preciso que se veja que esta festa é só de cariço popular. Vocês vão contratar artistas primeiro. Sim, senhor. E dar uma torrada de vultos. Sim, senhor. E depois o que é que está o dinheiro para pagarem o culto? Na saca que se tem. Para o beijo que vá. Vocês querem festas só para a preguiça. Só para a preguiça. Com o concerto que é para loucos. E domingo de manhã na missa. Não aparece ninguém. É bem pouco. Ah, senhor padre, até dias aí por vir a ver a missa no Carnaval. Aos três, quatro. Vocês só querem a felias. Já ninguém quer ser bom paroquiano. Ah, senhor padre, a missa há todos os dias. E festas é só uma vez no ano. Está a ver, senhor padre? Uma vez no ano. Um. Ah, boa tarde, senhor presidente de Faria. Tenho-lhe por qual é um prazer. Ah, tia, eu ando aqui a pedir uns perguiços na freguesia, para a festa poder fazer. Oh, se é assim, o senhor passa aqui só de carreira. Que é a sorte que o senhor aqui tem. E não andei a trabalhar uma vida inteira para os despeus andais e a carteira aos filhos de ninguém. Ah, dá-me calma. A senhora não faça uma obriga a que trabalhar assim na presta. Oh, e a gente também não obriga ninguém a colaborar com a festa. Oh, Piel, é que vocês estão pensando de mim e nos votos antes da eleição. Que ao de peus de se apanharem pelo oiro lembram-se que há nada da população. Ah, mas isso só acontece é com o Alamonez. Se não se fala mal do Alamonez. Velha maldito. Minha mãe tem uma avaria. O senhor não lê que ela às vezes fica assim ruim. Ah, ainda há aqui um pobre a pedir para as festas da freguesia e ainda não que tratem assim. Ah, Sr. Presidente, varia. Olha, outra varia. Eu ouvi dizer o outro dia que a junta pegou nas festas agora. É verdade, minha senhora. Então eu e o meu Gabi aproveitamos a ocasião. O senhor tem 50 euros aqui. É esta a nossa contribuição. Muito obrigado. Olha, eu fico muito agradecido. Sim, eu sei marido. 50 euros? 50 euros? Ouça! Oh, na Cleve, a gente vai ter que se entender. É que eu não andei na base a trabalhar uma vida inteira. Pá, agora todas as vezes que aquele uma festa quiser fazer, vais-me ter a mão na minha alma de ver. Gabi, só esteja que te calar. Oi, pá! Tu te veste mesmo uma vida inteira na base a trabalhar? Trabalhei, trabalhei. Foi muita hora suada. Olha, foi até ao minuto de radeiro. Ouça. Sabes, e conheci muita gente na base empregada. Agora que trabalhou na base, tu és o primeiro. Gabi, vem-me se embarca. Adeus, obrigado, minha senhora. Dá para sol. Não, não. Mãe! Oh, mãe! Oh, dois dinhos, dinhos! Pegá aqui. Ah, minhas artrozes. As que? Artrozes. As artrozes? Sei o quê. O quê? O quê? O quê é que chamaste a mãe? Ah! É bico de papagãe. Oh! Oh, um foco de touro. Oh, mãe! Mãe! E vi a vizinha a meter cinquenta eres na saca para a gila de se fazer a festa. Ai, ai, ai! Tu espera-me que aquela ovelhaca não me ganhe a coça. Ataca, ataca! Ah, sou presidente, para aí. Ah, sou presidente, sou presidente. Eu abico a... Eu estava a ver a brinqueira. Minha mãe estava a ver a brinqueira. Isso é muito brinqueira. Pois é uma ovelha megeu, não? Ah, aquilo que eu dizer queria é que estou sempre pronta às duas. E também? Depois eu sei que uma festa não assustou, então, com pouco vinte anos. A minha vizinha de quanto? Sim, aguenta. Sim, aguenta. E a carmina doção. Oh, muito obrigado, tia, para a contribuição com os dois. Não, o senhor não diga nada. É a minha vizinha. É, adoro, é, adoro. Mais cem, mais cem. Ah, sua ovelha atrevida. Isso é só para tu fazeres melhor do que eu. Ah, não, não. Ah, minha mãe está na presidência de fazer uma coisa que já é. Ah, paus, paus, e que culpa eu haver a ti? Se não estão junto, paus, já, paio. Tu não deixes conversa fiada. Falar com aquela gente é o mesmo que falar com o muro. Ah, mas é que eu não me vou render àquela confiada. E nem que na carteira faça alguns fuz. Eu vou dar-lhe uma torada e a com quatro gueixos puxos. Ah, mulher. Ah, tu assim pôs-me isso ao Rafael. Olha. Essa ideia eu não louco. Aí vão ser os quatro do Izequiel. Esse sim é o verdadeiro ganadero de polvo. É o ganadero de quem? De quem? Do polvo. Do polvo. Do polvo. Oh, sana, bagana. Nunca vi tal asneira na minha vida. Ah, mamãe. Rapaz, é o ganadero do polvo geseado com de batata que sujas. Não te fazes que sim. Fazes que sim. Ah, mamãe. A gente está-se a rir. Mas olha lá. Olha lá que o Izequiel tem touros que é com a Isabela. É isso, é verdade. E os touros, e os touros ao polvo podem-se comparar? Porquê? É que o polvo, quando vai à panela, normalmente também costuma a minguear. Olha, 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 mas é lá que para a parede-se atriz. Mãe, hein? Que a gente é que vai dar uma tourada que subsaia? Ah? É com o touro ali do Tio Albino, outro do Humberto Felipe, outro do Mano João e outro do Baldaia. Olha cá, esses vão os quatro direitinhos para o matador do quadro da praia. Calma, touro, touro, touro. Não, não há problema, não há problema. Os nossos vão para o matadão, porque os nossos touros entontem bastante a... Está quieto. Está, mas como a filha da morte. Os nossos touros entontem bastante a carninha. O que o povo bem pode apreciar, mas olha, da cabeça do touro resta-lhe uma coisinha, depois a gente está a te chamar. Olha, 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 Gabi, olha, Gabi, isso é só, tu vais trazer uma almofada nesse cu, que a plantaria que o vaso vai, vais ficar com o quadrado. Olha, e dizem, saber qual é o ganadero? Eu não preciso nem quero, deixo que vocês possam pagar, é aquilo que eu espero. Não, está, mas não sei se isso deu. Pogos, 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 pogos pagar, não há? Realmente, realmente, oh, mãe. Eu estou aqui a pensar, olha lá, como a tourada não é coisa barata. Mas tens razão. Como é que, como é que minha mãe vai pagar isto tudo de uma só vez? A gente já anda a comer atum da mesma lata, fez um pinho-moye? Shhh, mas desculpa. Ah, eu também estava a aparecer. Ah, amanhã ela está mais que falida. Ah, ora, ora, amanhã há de vender aquilo que tepá mais gostava na sua vida. Não. Está de ser, está de ser. Não, não, não. Minha mãe não faça isso. Minha mãe não se pode vender, nem se pode dar. Oh, estou, oh, estou. Eu com a nisso. Tepá, então, que o solava-se era no Porto Pipas a pescar. Estou. Oh, hoje não me quero a ideia da quanto mais vendida. Oh, oh, sou Presidente Faria. Eu gostava de fazer mais uma oferta. Isto. Que é para depois da tourada a gente ter assim um serão mais animados. Muito bom. Ora, Clé, tu já estás descreito? Ah, e eu contigo assim é todo desgraçado. Ah, oh, tu estás pervoado aqui. Tu tens aqui uma santa mulher, deixa-la oferecer o que quiser, que a gente fica muito obrigada. Ah, mete-se no Morro Dolo, irmão. Ah, pois é. Tu já não te lavas há três dias, estás a cheirar mal que é peste. Ah, tio. Oh, oh, o que vale que hoje é o outro dia de carnaval. Eu vou lavar-vos. Eu gostava, então, de oferecer um concerto extraordinário. Com um cantor de máxima categoria. Eu queria oferecer o canário para vir cantar a nossa música. Ah, o canário! Ah, o canário! Para que é um canário? Para que é um canário? Vai buscar o Morro Prato que é barato. Ah! Ah, o canário! Ah, tem-me dado hoje aqui na clavica. Ah, Jesus, aqui na ponte. O canário! Ah, o meu canário. É bom, é bom, é bom, é bom. Ah, o que Deus. Tu enterra-te o quê? Ah, o meu presti. E cá, então, não estava a esperar. Ela não pode estar boa da miloira. Vá chamar o canário para vir cantar uma noite inteira. Ah, não vai cantar aquela música. Lá em casa eu tinha o Pitu. Piu! Ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, tu aquejas um tolo sem miloira. Ah, rapaz, ah, rapaz. Como ao canário não é igual. É um cantor de primeira. Um cantor internacional. Ah, não. Mas tu por cima do vinho não vais ficar. Sou presidente. E também vou arranjear um cantor para vir cá cantar. Por alma do meu marido que já faleceu. E porque eu estou a reparar, isso é só para tu fazeis melhor do que eu. Sabe aqui para fora. É, muita calma nessa hora. Sá, dá, e chá. Vocês deviam estar as duas novas ilhas de buras e estão aqui a enxergar. César, César. Como é que tu me refazes? As vossas ofertas a gente aceita. Sim. Foram dadas de bom grau. Sim. Aumentou a nossa receita. E a festa está quase feita. Haja saúde e obrigada. Ah, bom tarde. Boa tarde. Adeus. Já me amaste até por lá. Tu mesmo não vás mudar. És sempre a mesma mesquinha. Ah, Léo, se calhar estávamos a pensar que és rica sozinha. Tu não deis conversa a essa meia bola. Ah, mas o canário quando chegar vai deixar o teu cantor em jejum. É, não vai comer isso que é por causa de... Não, 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 não. Se for preciso a gente arranja uma gaiola. E aqui não canta canário nenhum. Ah, canta canto. Não canta, não canta. Vá por causa. Nem papagaio, nem piriquete. Ah, boca tola. Boca tola. Ah, para marido. As vozinhas como aquelas. Antes perdeu que anchei-a. É verdade, é verdade. Ah, um canário. Onde é que já se viu um canário cantar aqui? Ah, pipipipipi. Estou-me a múntico. Estou-lhe a idéia triste. É paraclar, dá-me aqui uma azeia. Dá-me uma azeia, dá-me a motivation. É, é, é uma idéia triste que até dá-me a vontade de cheiro. Ah, ah, tu não me fales em cheiro. Uma vez numa dança isso aí e cheiroi, e cheiroi é que dá rei. E cheiroi. Ah, cheiroi. Minha mãe saiu numa dança. Daquelas que eu me tentasse. Mas dessa história eu nem esqueci. Mas a minha mãe chorar assim de forma agoniada e com um sentimento verdadeiro? Isso era uma dança despedida. Não, não. Era uma dança de pandeiros. Ah, vocês. Isso não é que foi dos atinos? Ah, mas porque foi? É porque é o Iago onde estão os cossacos zazarinos. Diz! Dá que chorou, dá que chorou. Aquele tempo há que fazia-me coisas. Oh, mãe, falei-me dos atinos. Falei-me dos atinos. E isto agora vai ser um castigo. O quê? Para vir cantar à nossa festa também temos de arranjar alguém. Tu, ah, tu achas-me não estar a falar com aquele teu amigo. Que engaraçado e que está muito bom. Cã, cã, o Francisco Henrique? Oh, canado! Esse é como um cão lá debaixo de uma burra de milha para morder. Veja-me. Ah, o outro, o outro... O Donato Parreira. E nem sequer que muito, nem sequer que muito. Ah, mas o outro, aquele que... Ah, e aquele? É isso, é isso. Mas ainda tem o número dele? Ah, mas já fui arranjar. Agora só tens mesmo... É, telefonó. Marca aí. E agora o número? É nove números. Nove, um. Nove, um. Seventa e sete. Seventa e sete. Vinte e sete. Vinte, dois. 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 Ah, mete mais um dois. Antes, restar que faltar. Ah, 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 depois chama a mão. Está a chamar? 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 Daquilo de boias? É verdade. A gente já nasce bem alguns dois. É, homem, sabes o quê? Eu e minha mãe. A gente queria te convidar. Para se tu pudestes vir às nossas festas cantar. Pois, cumpre dinheiro, não é? Dinheiro. Pois, ah, sabes, a Bicolina está a dar subsídios. Está, está complicado. Só se a gente falar com o Alam da Oliveira, a ver se ele dá qualquer coisa. Mas mesmo assim, aquilo está preto para aqueles lados. Mas eu vou falar com ele. Dia 30 de Fevereiro estás cá. 30 de Fevereiro cá a cantar. Pronto, está com um boné. Muito obrigado, muito obrigado. Bá? Das minhas partes, das minhas partes, mas nada está a faltar. Eu acho a minha mãe a fazer muitas apostas. E, no fim, o presidente da gente ainda é que vai ficar com as despesas todas às costas. Boa noite, multidão. É com enorme alegria que apresente a estrela do serão das festas da nossa freguesia. Minhas senhoras e meus senhores, nas novilhas do Açores, mais propriamente na Ilha Terceira, para a nossa freguesia, para cantar a noite inteira, com a sua enorme alegria, vindo de Viana do Costelo, o distinto e extraordinário, o artista sem paralelo, que anda sempre de amarelo, Augusto Canário. Aja saúde e bom tempo, e obrigado pela cortesia. Finalmente chegou o momento de eu ir cantar a esta freguesia. Ei, estou a esperar. Palmas para ele, para a mordeixa, para a mordeixa. Alá, alá, queres-te-conar, queres-te-periquito, queres-te-periquito. O canário, queres-te-conar. O canário está a cair, está a cair. Não vejo canário nenhum. O canário é este senhor, que tem os pintinhos, vejo que é ele. Paz-te-es que tenho. Este senhor? Lá estava só a brinquia. Paz-te-es que tenho. Ou e na vista, ou e tenho um atrás, ou algo aqui muito contra-os. O senhor não é que é por acaso, o tão falado canário. O do bigode carreira de formiguinhas. Um cantador extraordinário e ouve lá o trinca-espinhas. Eu é que sou o canário. Trinca-espinhas? O meu filho é trinca-espinhas, senhor. Meu filho é trinca-espinhas. Esta velha do diabo tira-me as penas do rabo. Trinca-espinhas? Ela está aqui. Ah, tanto gordo. Tanto perfeito. Trinca-espinhas. Oh, mano. Ah? Aqui há algo que me condena. É que um problema aqui é suspente. O quê? É que a gaiola é muito pequena ou o roi de periquito do canário é muito grande. Eu tinha um belo carrinho que guiava tão contente Descuidei-me um bocadinho, desfilei-me num acidente Fiquei triste para morrer, eu até meti a dó Minha namorada ao saber, para não me ver sofrer Enquistou-me o seu papo, eu meto a primeira Eu meto a segunda Eu meto a terceira e a quarta, até meto a marcha atrás No papo da namorada, eu assaco a trovidas O papo da namorada, eu assaco a mim Que papo maravilhoso, meu amor me deu para andar De traseira é tão jeitoso, até dá gosto a sapar Gasta um pouco a aquecer, mas para mim não é nada Ai dá-me tanto prazer, que eu adoro abastecer O papo da namorada, eu meto a primeira O papo da namorada, eu meto a segunda O papo da namorada, eu meto a terceira e a quarta Até meto a marcha atrás No papo da namorada, eu assaco a trovidas O papo da namorada, eu assaco a trovidas O papo da namorada, eu meto a segunda O papo da namorada, eu meto a terceira e a quarta Até meto a marcha atrás No papo da namorada, eu assaco a trovidas O papo da namorada, eu assaco a trovidas Obrigadinho O papo da namorada, eu assaco a trovidas O papo da namorada, eu assaco a trovidas No papo da namorada, eu assaco a trovidas Eu não estou a andar. Isto em que tom é? Eu não sei, nunca toquei música. Ah, é um tom, um tom suave. Suave, suave. Ah, e fico sempre nervoso que chegue a esta parte. Não, não fico, não fico, não fico. Posso começar? Pode, pode. Boa noite, teatro angrense! Ah, vocês estão acordados a vener. Boa noite, senhoras e senhores. Doutores e labradores. E ao resto de todos vocês. O nosso artista em especial é nascido no país... É o nosso, o nosso. O nosso, os Açores. Portugal! Pá, por segura. Foi um lápis, um lápis. Um lápis? E os óculos a mim e a mim. Fecha-se que tem. Essa doa, filha da mãe. Vais o vasco aí. A mãe não doa nada. O nosso artista nasceu em Portugal. Mas o que é, experimente, experimentemente, é que ele sabe cantar em português. Sabe? Sabe? E em chinês? E em chinês? E em chinês? E em espanholês? E em espanholês? E em espanholês? Japonês? Japonês? Ai, aquela de esparguete. Macarronês? Macarronês? É. Ele até canta micalense! Micalense! Japonês! Já disse? Desculpa! 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 Desculpa, filho! Outra vez! Outra vez! Gateneu! Gateneu! Anda para chegar cá! Eu fico-te nervoso? Não, não fico. Ah, ah, ah! O nosso artista não é como aquele, então? Não, não, não. O nosso artista é do que é bom! Por isso costuma ir cantar à América e ao cunadar. Ajudar! 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 Ele canta é sempre no mesmo tom, que é Mi em cima de Si, sem dó, no sol faz! Mas é daqui a bocadinho, não é? Ah, ah! Mas agora a falar de partes sérias! O nosso artista, o nosso artista é do que é bom! É! É! E o nosso artista, e cá eu então ele ouvo? Ele, ele canta com o... Com o... Com o... Com o coração! Ah! Estou-lhe susto! Ah, creio! O nosso artista é o verdadeiro cantor do povo! É verdade, é verdade! Aquele que anda sempre em ação! Ah, dá sempre assim! Chica, 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 chica! Senhoras e senhores! Ah, mas é o Efe Silva! Ah, vai vir aqui! Vai vir! Ali! 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 Ali... Eu já comi limão, eu já comi ameixa Só não te como a ti porque Amarina não deixa... active-se Oeste. Uau! Para aí... Mais um bailinho que o Efe Silva! É para apunha-se a andar de aqui por fora! Oh microwavees? Vá lá! Aplausos Aplausos Para cantar-vos-te convidado Obrigado por o teu cantar lindo E a ti muito obrigado Que no bairro tu teres vindo Trazes a tua alegria Garanto à sala inteira Que trazes categoria Ao carnaval da terceira Eu não podia negar O convite que foi feito Carnaval é a brincar Mas merece o meu respeito Quando eu for para o milho Minha terra verdadeira Falarei com o meu carinho Do carnaval da terceira O carnaval está a gostar Te deixo as minhas cobertas Quando quiseres voltar Nossas portas estão abertas Vais voltar em especial Ao carnaval da terceira Porque para fazer carnaval É o povo da ilha inteira Carnaval é tão bonito Isso é uma grande verdade Seja num salão mais rico Na mais humilde sociedade Quem puder a poder abraçar Do mais velho ao mais novo Carnaval é para brincar Mas está na alma do povo Antigas do peito solta Neste nosso carnaval E para o ano volta À cidade de património mundial Volta à ilha terceira Volta com alegria E vai veste a brincadeira Para a tua nobradinha Quando eu for para a minha casa Sinta a minha verdadeira Meu peito irá em praça Fica o coração na terceira Eu já vi mil carnavais De baixo até ao fundo Não preciso de ver mais Este é o maior do mundo Fica o coração na terceira Obrigado! 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 Viva o Teatro Angrense! Viva! Estava um pouco distraído. Estava muito admirado. Um abraço para o amigo. Adeus, muito obrigado! Peraí, paraí, paraí! Desde já, boa tarde. Muito obrigado pelos quadros aplausos. Eu queria chamar aqui à frente várias pessoas que fizeram parte desse grupo. A primeira de todas é uma pessoa que é uma das raízes deste grupo. Se há alguma dúvida, o Sr. José Santos, já chegou? Foi uma pessoa muito importante no nosso grupo. O que a gente queria fazer é o Homilha de Cabeça para Vaz. Ajudava a gente. Outra pessoa, o Pedro Aguiar. Como é que ele está? Está aqui? Um grande ajuda na música. O Sr. José de Alves Esquerdo está tudo aqui. Agora, além de fronteiras. Além de fronteiras, mais ou menos. O Poet, que veio de São Miguel. Mais uma vez. O Sr. José Manel, que veio do Canadá de propósito para sair na nossa dança. José Manel. Obrigado. E aqui, a nossa estrela, o nosso canarim. Mais uma vez. Muito obrigado. E neste carnaval, até estamos de passar à nossa cultura, para outras pessoas. Para as pessoas verem o que é viver o nosso carnaval. Seja eles os iniciados, eles atuaçam um estudo. A eles, o meu muito obrigado em nome de grupo. porque sem eles não era a mesma coisa. Muito obrigado e bom carnaval.